O show vai começar, vem aí, a décima festa do peão de boiadeiro de Bento de Abreu. Alô pessoal, eu sou Terezinha Salesi, prefeita do município de Bento de Abreu. Venho aqui convidar todos vocês para participar do grandioso rodeio que terá início dia 22 de abril. Rodeio em bois, com excelentes profissionais, tropa, locutores e um grandioso show dia 22, João Carreiro e Capataz. Dia 23, continuando o rodeio, a banda Garrafão. E dia 24, com a banda Bailanta e todos os dias, apresentação do rodeio em nossa cidade. E também, dia 25, nós teremos a grandiosa cavalgada tradicional. É o décimo ano que tem essa cavalgada em nosso município. E após a cavalgada, a queima do alho, tão esperada por todos. E aqui temos o apoio da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, do Ministério do Turismo. E dos patrocinadores também. Nosso muito obrigado e contamos que todos vocês venham participar da nossa festa do peão de boiadeiro do município de Bento de Abreu. Cobertura, querenciarodeio.com.br Cobertura, querenciarodeio.com.br